Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, esse aqui é o último vídeo que eu vou fazer sobre toda essa treta envolvendo meu nome, toda essa treta envolvendo política, eu já me convenci que é algo que eu não posso vencer, e eu só acabo perdendo, como eu já falei com vocês em outras ocasiões. E desde que eu fiz aquele comentário lá sobre o preço do Playstation 5, o meu nome ficou em voga, os caras estão com ódio, ficam cada vez com mais ódio de mim, já não bastava a galera que ficava com ódio porque eu tinha uma opinião diferente, porque o cara gostava de FIFA, de PES, porque eu zoava, sei lá, o jogador de futebol do cara, zoava o jogo, zoava o videogame, já bastava toda aquela galera que não gosta de mim. Na minha opinião, de graça. Eu só tenho perdido com o Twitter. O Twitter é uma plataforma que eu não gosto, é uma plataforma que tira o pior de todo mundo. Já falei isso várias vezes, meu Twitter é de 2009, eu praticamente não usava. Voltei a usar o Twitter porque eu soltava algumas coisas ali, da nossa loja e tal, do Aliexpress, da Amazon, do Playstation, então foi conveniente para mim voltar para o Twitter, mas agora a gente já tem o Twitter da loja que a gente vai começar a divulgar e eu devo basicamente parar de usar o Twitter, o perfil vai ficar lá, porque eu não quero trancar, porque eu não me arrependo de absolutamente nada que, sei lá, em mais de 10 anos aí, mais de 10 anos? Bem mais de 10 anos, né? Eu tenha falado, então você pode pesquisar qualquer coisa lá desde 2009, que eu não me arrependo de absolutamente nada que eu falei ali no Twitter. só que não está me dando problema demais, né? Então eu só perco, como eu falei para a galera, perco o patrocínio, a galera não aceita opinião, até todo mundo é ofendido, então não tem por que ficar usando aquilo ali e continuar perdendo, porque eu preciso trabalhar, né? E tudo que essas pessoas querem é acabar com a sua vida. Enquanto eles não acabam com a sua vida, eles não descansam, né? Então, se eu não estou ali no Twitter, pelo menos eu não estou vendo o que está acontecendo. Se você está sendo cancelado no Twitter, você sai na rua e a vida real está acontecendo. Só que, no meio dessa treta toda, que aconteceu aí, apareceu de novo os caras da Mil Grau, né? Saíram lá do esgoto para poder dar a opinião deles. Primeiro eu vi uns posts do Capim, que a galera pegou e colou no Discord. Ele estava rindo. Ah, aqui o Balta falando lá de cancelamento e tal, mas na época ele foi a favor do cancelamento da Mil Grau. Todos os vídeos que eu fiz da Xbox Mil Grau, está tudo aí. Nunca apaguei nada. Todos os posts que eu fiz estão todos aí. Tudo que eu faço está na internet. E eu tenho uma memória muito boa. Eu vi até lá que o Tiff me desbloqueou, né? Porque quando aconteceu esse caso, ele me bloqueou. Nunca mais falou comigo, tinha o celular dele. Ele me bloqueou também, nunca mais falou nada. E memória é uma coisa que eu tenho. Então, vamos recapitular exatamente tudo o que aconteceu. Vocês podem assistir aí todos os vídeos. Eu não sabia quem era o Xbox Mil Grau, né? Até acontecer aquelas tretas de Gamertag, aquelas palhaçadas todas, né? Currículo, game, blá, blá, blá. E eu fui ver quem eram os caras. E vi que algumas coisas que eles desidiam, sim, tinham sentido. Que eles faziam algumas críticas que era preciso fazer. Principalmente por conta das panelas que existem. E comecei a acompanhar os caras, assim, por alto. Por alto. Mesmo quando eu entrava lá na live, já até fiz donation lá na live deles. Os caras ficavam jogando videogame lá o dia inteiro. Só que eu achava bizarro a forma como eles defendiam até o que era péssimo da Microsoft, né? E eu já falei várias vezes aqui que pra mim, né? Pro cara que tem um PC. Se todos os jogos saem no PC, não tem porque eu ter um videogame da Sony ou da Microsoft. Se todos os jogos da Sony saem no PC, eu vou ter o PC. Que eu vou rodar os jogos melhor. E a Microsoft foi a primeira a fazer isso. E pra mim tirou todo o sentido de ter um Xbox. A não ser se você não tivesse dinheiro pra comprar um PC, que não era o meu caso. Então pra mim o Xbox era um console inútil. E praticamente ainda é, hoje em dia. Embora eu tenha aqui um Xbox Series S. Sempre achei isso. Desde que a Microsoft começou a soltar os jogos no PC. Mas eu continuava acompanhando os caras. E de vez em dia, acompanhando muito por alto, né? E uma vez eu vi eles fazerem uma campanha. Que eu vi um moleque, né? Que era um meio grauzinho. Eu acabei esquecendo o nome do moleque. Era um moleque que tinha algum problema na face. Na boca, alguma coisa assim. E eles estavam fazendo uma... Acho que era uma... Esqueci o nome dele, né? Não vou falar o nome aqui porque eu não lembro quem era. E eles estavam fazendo uma campanha Pra poder ajudar um moleque a fazer uma cirurgia. E eu falei assim, porra, maneiro. Porque eu sempre quis, com o meu canal, poder ajudar algumas pessoas. Embora muitas pessoas já se aproximaram de mim. Pra poder dar golpe. Só que a gente já ajudou muita gente também. Fazendo live. E essa foi a primeira vez que eu ajudei alguém também. Meu canal tava começando a crescer. Eu vi aquilo ali. Falei, porra, vou fazer um vídeo também aqui. Pra ver se a gente ajuda o moleque. Muita gente do... O moleque fez a cirurgia e tal. E... Eu não lembro o nome dele porque eu chamava ele de Mil Grauzinho, né? Porque era um moleque novinho que seguia lá. O Xbox Mil Grau. Eu achei aquilo ali maneiríssimo. Né? Maneiríssimo. Porque tem caras que são gigantescos aí, filho. E a gente não vê fazer essas coisas, né? A gente vê muito, porra, tira foto com o mendigo, bota no Instagram. Esse tipo de coisa, né? Mas os caras estavam fazendo a porra lá na deles, na moral. E outro cara que eu admirava também que fazia esse tipo de coisa era o Nando Moura. Na época. E... Pô, achei aquilo ali sensacional. Né? Achei aquela porra ali sensacional. Eu continuei seguindo os caras. De vez em quando eu entrava lá na live. Porque eles ficavam live o dia inteiro, né? Eu entrava lá na live. Só que eu nunca achei certo coisas que eles faziam. Como, por exemplo, ficar dando spoiler de jogo. Tentar acabar com a experiência dos outros. Pegar os caras ali, botar na live deles e começar a descer o pau. Só que eu não ligava. Nunca tinha sido comigo, né? Fizeram lá com a jornalista e tal. Não sei direito o que aconteceu. Sei que tomou processo, que perdeu. Beleza. Mas era eles lá e eu aqui. Eu zoava o Xbox. Zoava o Playstation. Zoava o PC. Zoava todo mundo. Até que chegou aquela época. Do lançamento dos consoles, né? De nova geração. E assim como eu fiz um vídeo. Talvez o Playstation 5 não seja tão forte quanto a gente está imaginando. E não é. A princípio pareceu estranho, né? Depois quando os videogames foram anunciados realmente. Todo mundo... Ah, o baltá estava errado. O vídeo envelheceu mal. Vamos ver se envelheceu mal. Vê aí se envelheceu mal. E o outro vídeo foi o do Xbox. Porque os consoles foram anunciados ali. E como o Xbox foi anunciado primeiro. Eles falaram assim. O console vai ter 12 Teraflops. 12 Teraflops. E eu lembro que foi exatamente esse comentário que fez os caras ficarem putos. E eu falei assim. Cara, ok. O console tem 12 Teraflops. Show de bola, né? Deve ser muito forte. Mas não adianta nada você ter 12 Teraflops. E não render. Se você pegar... E não ser eficiente. Se você pegar lá 50K62. Eles vão fazer 12 Teraflops. Então Teraflop não é unidade de medida. Para você saber se o console vai desempenhar bem ou mal. Tanto que o Xbox hoje em dia roda a mesma merda que o Playstation. Praticamente a mesma coisa. E dei a minha opinião ali sobre os consoles, né? Nem lembro direito mais o que foi. Eu lembro dessa parada. E... Beleza. O vídeo ficou ali. E antes disso... Eu troquei uma ideia com o Tiff. No Twitter, eu acho. Eu acho que ele me chamou. Não tenho certeza. Não tenho certeza. Ele me chamou. E perguntou se eu tinha o contato da Terabyte. Eu conversei com a Terabyte. Se não consegui arrumar um patrocínio para eles. Ajudei ele a escolher as peças lá para ele montar o computador. O que eu faço com todo mundo. Né? Beleza. E um dia... Né? Os vídeos estão aí. No aniversário da minha afiliada. De dois anos. 2020, eu acho. No ano da pandemia, né? 2020. É... Eu estou me arrumando, caralho. Aí... Eu começo a mandar mensagem, caralho. Porra, os caras da Mil Grau te botaram lá. Aí eu entrei no site da Mil Grau. E tinha um monte de gente que eu não sabia quem era. Eu não sabia nem quem era o Capim, para vocês terem uma ideia. E os caras falando um monte de porra. Aí eu, caralho. Os caras estão me zoando lá. Porque, tipo assim, eu sempre entrava na live e fazia umas ações. Eu falava, os caras estão me zoando. Beleza. Estão me zoando ali, falando de Xbox, caralho. Eu, beleza. É... Fiquei assistindo aquela porra ali. Na hora eu fiz até um vídeo. Aí eu fui procurar o Tiff. Né? No... No... No Twitter. E no celular. E tinha me bloqueado. Falei, caralho. Que porra é? Por que o cara me bloqueou? Aí eles continuaram falando ali, as paradas todas. Eu falei assim. Galera, eu estou saindo aqui. Porque eu preciso sair. E... Deixa o vídeo no ar. Porque depois eu vou ver o vídeo. E eu vou zoar. Né? Por cima tudo que eles comentaram. Tudo que eles fizeram ali. Eu vou rebater todas as zoeiras. Zoando. Porque até então eu estava achando que era zoeira. Só que o cara tinha me bloqueado. Aí eu fiquei assistindo aquela porra, né? E o cara me bloqueado. Falei, porra, essa porra não é zoeira. Os caras estão falando sério. Os caras estão putos. Porque eu falei que o Xbox... É... Porque eu falei que o Xbox ia ser ruim? Não. Né? Porque não é ruim. É igual o Playstation. Mas... Porque eu falei que... É... Talvez o console não fosse... Que Teraflop não era a base pra você tirar de eficiência de nada. De potência de nada, né? E... Os caras falaram realmente puto. Né? E o Xbox lançou e é uma merda. Até hoje não tem jogo. Não tem porra nenhuma. Os caras só prometem, prometem, prometem. E quando sair, eu vou jogar aqui no Series S e vou jogar no PC. Né? Vou jogar melhor no PC. Beleza. Né? É... Os caras da comunidade deles lá. Começaram a entrar no meu perfil do Facebook. Ele fazia montagem. O caralho. Rodrigo Peidário. O cara... Todas aquelas babaquices. De criança. O caralho. Aí começaram a pegar foto da minha família. Fizeram um monte de coisa. Um monte de coisa. Ficava mandando. Falei, beleza. Fiz um vídeo lá. Né? Rebatendo. Falando que não entendi. Tem lá Xbox mil grau. Não sei o que. Todos os vídeos estão aí. Inclusive, eles estão divulgando agora no Twitter. Né? Porque o Tiff convenientemente me desbloqueou. Né? E... Eles estão botando várias coisas ali. Falando que eu fui a favor do cancelamento deles. E a gente vai chegar lá. Pouco antes de sair o The Last of Us 2. Todo mundo sabe aqui que quando eu ganhei o Playstation. O jogo que eu queria jogar era The Last of Us. Né? Sempre falei. Galera, eu quero jogar o The Last of Us. Fujo de todos os spoilers. Joguei o primeiro jogo sem nenhum spoiler. E quando saiu o The Last of Us, os caras estavam puto. Né? Porque o Xbox não tinha jogo. Estava relançando o Gears ali o caralho. E os caras fizeram questão de ler todos os spoilers que vazaram. E não obstante, eles começaram a botar... Eu já não seguia mais eles, né? Por conta dessa treta. E parei de seguir. Deixei pra lá. Fiz aquele vídeo lá e morreu. Pra mim morreu. Só que a galera deles ficava entrando na minha live. Ficava zoando ali. De vez em quando a gente tava comentando alguma coisa na live. A gente falava, zoava. Nunca desgostei dos caras. Entendeu? Só achei o que eles fizeram. Foi palhaçada. Mas também foi. Pra mim era zoeira. Depois ficou sério pra eles. Beleza. Morreu. E... O que aconteceu? Quando saiu o The Last of Us. Eles pegaram uma live. E botaram o título da live. O spoiler do jogo. Que era a parada do Joe. Fiquei puto. Puto. Porque eu odeio spoiler. A galera sabe. E era o jogo que a galera mais tava esperando. E os caras tiveram prazer. Prazer. Em... Em... Querer destruir a experiência dos outros. Eu fiquei puto pra caralho. Isso aí. Eu fiquei puto. Eu fiquei mais puto com o spoiler do The Last of Us. Do que eles pegarem e fizeram aquela palhaçada lá. Porque... Pra mim era... Sinceramente. Eram cinco idiotas. Eu acho que eram cinco. Falando um monte de coisa que não sabe. Né? Um monte de coisa que não sabe. Então... Pra mim aquilo ali foi engraçado. Né? Então eu ia... Eu ia rebater aquilo ali. Zoando. A ignorância deles. Mas... Beleza. Aí com o lance do The Last of Us. Eu fiquei puto de ver nada. Porque eu queria jogar o jogo. E eu não queria ler o spoiler. Faltava muito pro jogo sair. Aí eu fiz o vídeo lá. Xbox Mil Grau. Prazer em ser desprezível. Tem esse vídeo aí. Está no YouTube. Até hoje. E... Os caras começaram a fazer... Mandar e-mail pra mim. Não os caras. Né? Mas a comunidade deles. Provavelmente. Começaram a mandar e-mail pra mim. Que o título do e-mail era o spoiler. Então você entrava ali pra ler o e-mail. Não. O meu e-mail de trabalho. E você via lá. Caralho. Tá. Foda-se. Né? Foda-se. Acabou que... Não atrapalhou tanto a minha experiência assim. Né? Porque a gente não sabia se era verdade. O jogo era tão bem feito que tudo que aconteceu ali foi chocante. Né? E ok. Aí logo depois. Né? Não lembro quanto tempo depois. Veio o lance do cancelamento da Mil Grau. Né? O Capim fez uma... Pelo que eu sei. O Capim fez uma piada. Duas piadas merdas. Eu acho. Né? Acho que foi. Não. Foi uma piada merda. Né? Aquela porra lá do astronauta. Eu falei assim. Cara. Isso aí é... Pô. O cara... Não é possível. Entendeu? Isso daí... Não é possível. Tipo assim. Uma parada que hoje em dia... Não cabe mais. As pessoas já entenderam... Que não cabe mais. Foi a mesma coisa da piada lá do Bora Bill. Né? Piada que os caras fazem no futebol. Piada que os caras fazem... Piada que o nego faz. Por aí. Né? Piada que o nego faz. O cara pegou e soltou na internet aquela porra ali. Todo mundo sabe que os caras que estão na internet são hipócritas. São filha da puta. São babacas. Todo mundo sabe que eles fazem isso. Zou. Mas se você botar na internet aquilo ali... Fudeu. Todo mundo vira o paladino da justiça. E... Nesse momento, né? Eu já questionava o lance da Mil Grau. Ter o nome do Xbox. Porque muita gente chegava até mim por causa da treta. E falava assim. Porra cara. Eu não quero ter um Xbox por causa desses caras. Porra. Foda-se. Pra mim. Aqueles caras ali estavam denegrindo. Tudo bem que a palavra é proibido do STF. Mas denegrindo a imagem do console. Pra mim era isso. Né? Eu não botaria o nome da Sony aqui. A NVIDIA desvinculou tudo que ela tem aqui de mim. Por quê? Porque eu não sou um cara vendável. Né? Eu não vendo. E os caras não querem nenhuma associação da marca deles comigo. Ok. Não tem problema nenhum. E se eu fosse a Microsoft. Eu também faria a mesma coisa com o Xbox Mil Grau. Na época. Né? Que aconteceu o cancelamento. Eu botei lá. Mais uma atitude. Eles estão repostando essa porra aí. Dizendo que eu fui a favor do cancelamento deles. Eu botei assim. Mais uma atitude do Xbox. Que vai ser impune. Aí eu marquei Xbox BR. Porque eu pensava que a Xbox BR era a Microsoft aqui no Brasil. Porque eu não acompanho essas porra. Não sei de nada. Não sabia que era o eslacrador lá da Microsoft. Não conhecia. Marquei lá. E falei assim. Mais uma atitude que vai ficar impune. Que os caras não deveriam usar o nome da Microsoft. Aquele ali foi o meu comentário. A gente acompanhou a live deles no Flow. E eu botei lá. Vamos ver se eles vão pedir desculpa. Porque quando você faz uma merda. Uma parada que é realmente reprovável. Você chega e fala. Pô galera. Foi mal. Eu fiz merda. Era brincadeira. Eu não sabia que ia ofender as pessoas. Sei que hoje em dia não cabe mais. Mas pegaram várias paradas deles ali. Fazendo piada. Merda. Na internet. Durante as lives. Eu sei que você está ali na live. Você zoa pra caralho. Aí eu falo a merda no chat. Aí você fala a merda aqui. Caralho. Quando você está ali muito tempo. É como se você estivesse conversando com seus colegas na rua. Né. Então ok. O cara fez várias piadas lá. Que nego pegou e aproveitou. Aquilo dali. Não foi por causa da piada. Né. Pegou o conjunto da obra. Tudo que eles já tinham feito. Tanto comigo. Tanto com tantas outras pessoas. E falaram. Agora a gente vai foder esses filhos das putas. Tem algum vídeo aí. Porque a gente já falou tanto dessa porra em live. Tanto dessa porra em live. Tem uns vídeos aí que eu falo até o seguinte. Falo. Cara. É a mesma coisa que nego te pegar. É. Não vou nem botar política aqui. É a mesma coisa que o cara pegar lá o Al Capone. Não pegou o Al Capone por traficar. Bebida alcoólica na lei seca. Mas pegou o cara no imposto de renda. Então os caras deram mole. Fizeram uma piada ali. Dúbia. Né. Nego pegou eles. Tanto o Tiff. Quanto o Capim. Nego soltou as piadas aí. O que que o Baltar fez naquela época? Não fiz vídeo. Fiquei quieto. A gente acompanhou. O Amil Grau. Zoou. Né. Zoou. E até aquele momento ali. Sem entender muito o que estava acontecendo. Né. Porque o cancelamento dos caras. Não parou ali. Vi muito canal fazendo vídeo. Racista. O caralho. A parada começou a tomar uma proporção gigante. Né. Se vocês procurarem. Deve ter algum tweet meu aí. Falando. Sobre a proporção. Que tomou o lance da Mil Grau. Em várias lives. Em vários vídeos. Não com o nome de Xbox Mil Grau. Porque eu não quis mais. Ganhar visualização. Nem falar dos caras aqui no canal. Tem vídeo no canal de corte. Lá que o cara fez. É. Eu falei. Cara. É. As coisas tomaram uma proporção. Bizarra. Por quê? Porque. Nego não quer que eles percam o nome do Xbox. Tomem um gancho do YouTube de 30 dias. Igual eu tomei da Twitch. Ok. Os caras acharam que foi. Que eu. Que eu peguei pesado. Que eu zoei coisa que eu não deveria zoar. Ok. 30 dias. Beleza. Você roubou? Você matou? Não. Você cometeu ali um deslize. Toma ali 30 dias. Beleza. Não vou reclamar disso daí. Agora você. O que que o Tiff e o Capim fizeram da vida até hoje? Eu não sei. Mas me parece que não fizeram nada. Né. O trabalho do cara era fazer vídeo na internet. Por mais que você ache um tra... Que seja um trabalho ou não. Não. Baltar. Isso não é trabalho. Isso é vagabundagem. O cara gordo que fica ali jogando videogame e fazendo merda. Foda-se. É o entretenimento do cara. Né. Dele e do outro. O cara foi impedido. De estar no YouTube. O cara foi impedido. De estar no Twitter. O cara foi impedido. Então os dois. Foi impedido. De estar na Twitch. O cara foi impedido de estar na... Em todos os lugares. No Paypal. Né. O cara não podia ter link da... O cara foi banido do mundo. Excluído do mundo. Né. O processo do cara parece que não seguiu. Né. Uma pessoa com mais de dois neurônios viu aquela merda e falou. Cara. Isso daqui não é racia. Isso daqui é uma piada merda. Né. E... A galera continuou lá borbulhando. Querendo botar os caras na cadeia. Quer dizer. Os caras... Tem gente que era pra estar na cadeia. Mas os caras defendem que não. Mas aí o cara que fez uma piada merda. Eles querem acabar com a vida do cara. Que é acabar com a vida da família do cara. Que é acabar com o trabalho do cara. Que é impedir o cara de trabalhar. Na plataforma. Que tem mulher tirando a roupa. Cara fazendo merda. Nego falando de pedofilia. Fazendo pedofilia. Tem... É... Pedrinho matador. Né. O cara matou. Um monte de gente. Fala que vai matar. E o cara tá no YouTube. E monetizando. Né. Então eu falei. Cara. Isso tá completamente errado. Os caras mereciam uma punição? Sempre falei. Merecia. Qual a punição que você falava que eles mereciam? Volta. Pega o maluco que se ofendeu lá. Bota lá no ringue. Pra dar cinco minutos de porrada franca. Dá-lhe a porrada nos dois. Acabou. Morreu. Morreu o assunto. Não tem racismo. Não tem prisão. Às vezes o cara entra lá com o maluco que se ofendeu. Troca uma ideia. Pô. Tá brincando. Acabou. 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 Né. Essa foi a minha opinião. E você vai achar a sua opinião aí. Em vários vídeos. Vários vídeos. Quando o Tiffio falou. Isso aí eu lembro. Lá na live da Flow. Fala assim. Porque estão ameaçando minha mãe. Minha mãe ficou desesperada. Cara. Se eu penso hoje. Em parar de falar as coisas que eu tenho que parar aqui. Não é por mim. Né. Porque comigo é rock'n'roll. Filho. É matar ou morrer. Né. Mas quando eu vejo a minha mãe. Preocupada. Meu pai. Né. Meu pai vai falar. Pô. Tá acontecendo alguma coisa aí. Cara. O que aconteceu aí. Ele vê meus vídeos. Mas ele. Eu. Ele acha que eu não sei. Mas ele vê. Aí. A minha namorada. Pô. Cara. Tu fala muita coisa. Cara. Mas eu tô certo. Eu estou. Certo. Não me diga que eu estou errado. Eu estou. Certo. Só que as coisas. Não são assim. Eu não tô sozinho. Né. Se um dia eu perder tudo aqui. Ficar sem dinheiro. Caralho. Eu tenho dinheiro pra morar na cabana. Aí. Tranquilo. Sozinho. Né. Mas eu tenho uma mulher. Eu vou casar. Eu tenho. Eu vou. Pretendo ter um filho. Né. Tenho a minha filhada. Minha irmã. Todo mundo fica triste. Quando vê essa porra. Ver o nego te imputando o crime. Né. E todo mundo sabe aqui no canal. Que o meu calcanhar de Aquiles aqui. É a minha família. Né. E quando ele falou aquela porra. Eu falei assim. Caralho. É foda. Né. É foda. O nego queria sair na rua. Queria matar ele. E não acho que é mentira não. Né. Não acho que é mentira não. Porque se nego pudesse matar. Qualquer um aí. Que eles cancelam. A verdade. Matar é você. Cancelar é você matar virtualmente. Né. Só que as vezes o ódio parece tão grande. Que você fica até na dúvida. Se as pessoas fariam realmente isso. E eu não duvido. Né. E eu não duvido. Não fiz vídeo. Depois do lance do. Do lance do. Do Flow Podcast. Só ficou a live ali. Que a gente trocou ideia. Provavelmente começou. Provavelmente deve ter zoado pra caralho. Né. Mas a minha posição. Quanto a. O Xbox Mil Grau. Sempre foi essa. Tem diversas lives aí. Diversos vídeos soltos aí. Que eu não sei mais. Meu canal tem muito vídeo. Tendo a mesma posição. Não acho que os caras são. É. Racistas. Sempre falei essa porra. Falei. Pô. Malu. Pó. Porra. É idiota. Né. É idiota. Merecia tomar uns tapas na cara. De quem se ofendeu. Ok. Né. Mas preso não. Perder direito. Perder o direito de trabalhar. O cara não pode. Trabalhar. Né. O cara tem que trabalhar hoje aí na Deep Web. Ele tem lá a comunidade dele. Ganha o dinheiro dele. Ok. Mas pra mim. Isso não tá certo. Né. E as coisas estão piorando. Piorando. Aconteceu com o Monark. Que não pode dar mais opinião. Mas. E aconteceu comigo. O que aconteceu comigo? Eu não acho que tenha sido um cancelamento não. O taputo. Juntou lá e denunciou. Por que taputo? Mas eu não fui cancelado. Eu continuo com o YouTube. Continuo com a Twitch. Continuo com a Arma. Continuo com a Terabá. As pessoas sabem quem eu sou. Tem muita gente que ainda sabe quem eu sou. E se uma coisa que eu não sou é filho da puta. Então eu sei exatamente o que eu fiz. Exatamente o que eu falei. E exatamente qual a minha posição sobre os caras do Xbox Mil Graus. São idiota. Mas não são racista. Não mereciam metade das coisas que fizeram. Mas mereciam sim tomar uma punição por ser babaca. Punição por ser babaca. Fazer piada merda lá. Que não cabe mais. Estragar a experiência dos outros. E fazer motim lá de cancelamento. Porque eles faziam essa porra. Botavam os outros lá. Ficavam falando um monte de merda lá do que eles não sabiam. Ficavam rindo entre eles. E depois a comunidade deles iam lá. E por isso. Por isso. Por conta disso. Que a galera. Tinha tanta raiva dos caras. E agora né. O Tiff ele me desbloqueou. Convenientemente. Me desbloqueou. E ele está falando lá. Eu entrei no tweet dele aqui. Que eu tinha retweetado só as paradas do Capim. Até então o Tiff tinha me bloqueado. E fui ver aqui um post dele lá. Falando lá. O Baltar tem que pedir desculpa a Deus. Ele não ia falar nem o meu nome. Fica zoando lá. Que pra mim ele tinha que pedir desculpa a Deus. Pelo que ele fez. Eu tenho que pedir desculpa a Deus? Eu estou tranquilo. Eu estou tranquilo. Eu estou certo. Em tudo que eu fiz. E tudo que eu defendi. Até agora. Ninguém vai tirar da minha cabeça. Que eu estou errado. Ou que eu estive do lado errado. Ou que eu fui injusto. Se eu tivesse sido injusto. Eu falo ali. Galera. Eu fui injusto. Mas eu não fui injusto. A minha opinião foi. Os caras não merecem ter o nome do Xbox. Não merecem ter o nome do Xbox. Porque são os idiotas. E mereciam uma punição. Sim. Sim. Mereciam uma punição. Só pelo que fizeram ali comigo. E com tantos outros. Mereciam punição. Só que o YouTube não é passivo de fazer isso. Né. Mas beleza. Os caras ficaram lá na deles. E eu fiquei aqui na minha. E agora. O que aconteceu? Essa porra. Os caras estão falando assim. Está vendo o cancelador. Do Baltar. O cancelador. Está com a água batendo na bunda. Faz algum sentido? Faz algum sentido? O pessoal falando também. Eu comentando. Ah. Mas o Baltar tinha que estar. Tinha que. Agora que você precisa do apoio dele. Eu não preciso do apoio de porra nenhuma. Cara. O apoio que eu preciso. É só do meu público. Da galera que me segue. Da galera que gosta de mim. Da minha família. Não estou nem aí. Para os caras da Mil Grau. Continua. Se tivesse uma porra assim. Mil Grau. Tem que voltar para o YouTube. Tem. Tem. Porque se tem Pedrinho matador. Tem não sei o que. Tem caralho. A mulher tirando a roupa. Tem. Tem. Tem que voltar. Léo Lins. Tem um monte de coisa. Por que os caras não podem? Por que o monarca não pode? Porque ele questiona as coisas? Então eu não entendo. Né? Não entendo. Não tem a menor lógica disso. Agora os caras continuam sendo idiotas. Né? Continuam sendo idiotas. E outra coisa. Eu não sei se eles seguem o meu trabalho. Obviamente que não. Né? Também acho que os caras não sabem da minha opinião. O que eles viram foi aquela porra ali. Daquele tweet. E eles podem tirar a conclusão que quiser. Porque isso. Eu sou responsável pelo que eu falo. Não pelo que as pessoas entendem. Então se o público deles está puto. O caralho. Achando que eu cancelei. Que não sei. Cara. Só quem fala essas merdas. De mim. E do meu trabalho. São as pessoas que não me conhecem. Assim. Como as pessoas que fizeram isso tudo com eles. São pessoas que não conhecem eles. Porque eu nunca cheguei aqui. E falei que o cara era filha da puta. Canalha. Estava filha da puta. Porque filha da puta é pronome de tratamento aqui. Um pronome neutro de tratamento. Mas. Eu nunca cheguei aqui. E questionei o caráter do cara. Nunca. Nunca. Porque aquela porra que eu vi ele fazer lá. Com mil grauzinho. Eu não vejo as pessoas fazerem. Entendeu? Então nunca cheguei aqui. E falei do caráter. Do Tiff. O Capim. Eu nem conhecia. A primeira vez que eu vi foi o... Parecia um rato de laboratório lá. Cheio de medo lá. Quase chorando lá no... No Flow. Então eu nunca. Nunca falei isso. Falei. Cara. Os caras são idiotas. É só isso. É só isso. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Idiota. Idiota. Só isso. Só isso. E ninguém tem que pagar por ser idiota. Esse é o meu posicionamento. Sobre a Xbox Mil Grau. Não tem um vídeo meu. Um tweet meu. Uma palavra minha. Falando. Cara. Os caras são racistas. Se alguém tem alguma porra lá. O cara foi racista. Achou que o cara foi racista. Pega. Vai lá na delegacia de crime virtual. Fala assim. Esse filho da puta aqui foi racista. O cara vai ver. Vai analisar. E falar. Não. Eu não fui racista porra nenhuma. E acabou. O processo dos caras não foi pra frente. Os caras não foram incriminados em porra nenhuma. E eles estão pagando por serem idiotas. E entre você ter um idiota. E ter assassino. Pedófilo. Mal caráter. Canalha. Vagabundo. Vacilão. No YouTube. Que tá cheio. Por mim os caras podem estar aí também. Por mim os caras podem estar aí também. Então. Pra deixar bem claro. Tudo que aconteceu em relação aos caras da Mil Grau. Foi exatamente isso que aconteceu. Exatamente. Aí teve o Game Sem Regra. Fazendo vídeo. Caralho. Que tentava ser Mil Grau ali. O caralho. Também não desgosto dos caras. De vez em quando. Tem muito tempo que eu não assisto. Mas de vez em quando eu pego aqui e vejo uma zoeira. Acho que o trabalho que os caras fazem. Muitas vezes. Ambos. Porque é tudo mais ou menos a mesma coisa. Precisa ser feito. Porque a gente vê. Quem são realmente as pessoas que estão aí na internet. Mas não com irresponsabilidade. Como uma porra. Vou pegar aqui o cabiçulinha na hipocrisia. Falou que o controle do Xbox era de pilha. Que era uma merda. E depois tava fazendo comercial de pilha. Porra. Só o controle do Xbox usa pilha no mundo. Então. Coisas que são idiotas. Baita hipocrisia. Do cabiçulinha. Tem tanta coisa pra você pegar o cabiçulinha. Você vai pegar o cabiçulinha na porra. Do comercial da pilha. Então tem tanta coisa boba. Mas tem muita coisa ali. Que eu acho que precisa ser dito. E além disso tudo. Além disso tudo. Teve o agravante lá. Que o nego sabia. Exatamente. Qual era a posição. Política. Do. Do. Então os caras juntaram. Porra. O cara tá dando mole. O cara fica fazendo essas idiotices aqui. E o cara ainda. E o cara ainda. Ainda tem essa posição política. Que é vamos fuder esse filho da puta mesmo. Mas vamos fuder o que? Tirar o nome dele. Igual o Baltar pediu. Porque ele é um idiota. Tirar. Botar ali. Tomar um estrago. strike aí um gancho de 30 dias no YouTube e ficar um mês sem receber? não, vamos acabar com a vida do filho da puta vamos meter ele na cadeia vamos fazer a mãe dele infartar vamos fazer o pai dele infartar vamos fazer a mulher dele largar ele, é isso que a gente vai fazer, aí você acha que eu concordo com isso? né, os caras estão divulgando aí que eu concordo com essa porra cara, a única coisa que eu posso dizer é que vocês não me conhecem o meu trabalho tá todo aí na internet eu sou acessível a qualquer um inclusive eu sou acessível até o TIF mas o cara simplesmente me bloqueou, né, então eu não tenho que pedir desculpa a Deus coisa nenhuma, eu tô tranquilo com Deus, tô tranquilo comigo fui banido lá na na Twitch até agora eu não entendo porquê, né, mas quero botar lá discurso de ódio, não sei o que né pode ter sido alguma zoação, brincadeira que a gente brinca com a porra toda lá pode ter sido, mas eu tenho certeza absoluta absoluta que não tem nenhum ódio nas coisas que eu falei ali nenhum nenhum você nunca vai me ver pregando ódio contra não sei o que fala que é filha da puta que é malandro pregando alguma coisa contra o cara vai lá ataca o cara faz isso não sei o que nunca você nunca vai me ver fazendo isso beleza? estamos entendidos? fechou o assunto não quero falar mais sobre nada disso aqui no canal quero focar no RB Compilita quero terminar o meu estúdio tô correndo pra fazer as paradas porque eu vou me casar parei de zoar agora sou um rapaz sério pretendo me casar e tenho pessoas que hoje em dia trabalham comigo então preciso do dinheiro pra pagar essas pessoas e acabou acabou não vai mudar foda-se o Brasil é essa porra nego merece o que tem foda-se cansei entendeu? eu não quero ver mais a minha família preocupada comigo por conta disso e eu não vou ficar aqui dando murro em ponta de faca deixando as pessoas que são importantes pra mim chateada triste preocupada porque eu tô aqui brigando uma briga que eu não vou vencer então pra mim acabou se fosse só eu eu ia até o final eu ia até o final mas infelizmente não sou somente eu eu sei que muita gente que tá no discord os caras falam também balta pô paga essa porra deixa essa merda pra lá caralho eu sei cara mas eu sou assim as pessoas me seguem hoje em dia porque elas sabem que eu sou e elas sabem que eu sou assim mas eu não tô sozinho e eu não vou continuar fazendo isso canal rbcomputer pra gente tratar de pescismo teve coisa nova aí essas paradas tão tirando minha não esses porra de cancelamento um monte de gente me xingando ali porque isso daí cara pra mim entra aqui e sai por aqui ah porra balta é isso balta é aquilo balta cancelou a mil grau entra por aqui sai por aqui porque eu tô tranquilo com o que eu fiz tranquilo tranquilo absolutamente tranquilo nunca coloquei o caráter de ninguém ali só fala idiota só isso ninguém ninguém tem problema ninguém merece penalizado por ser idiota mas eu tô absolutamente tranquilo comigo o problema é que me deixa mal ver as pessoas que eu gosto preocupadas comigo por irresponsabilidade minha então pessoal é isso aí hoje é sexta-feira eu tô enrolado pra caralho é domingo eu vou viajar queria fazer uma live lá na lá pra onde eu vou na beira da piscina lá no youtube não sei se talvez dê pra gente fazer no youtube zoando lá é na piscina né fazendo hot tube mas acho que não não sei se vai dar 30 dias de ganho vou me fuder é financeiramente vou porque eu preciso do dinheiro da twitch mas tá tranquilo tá tranquilo não fui cancelado porque é eu sei que as pessoas são maldosas pra caralho pra caralho as pessoas não tem escrúpulo não tem limite né não tem limite se pudessem fazer o que fizeram com o chief fariam também comigo e com tantos outros fariam e é não fizeram ainda bem que não fizeram até porque eu acho que não tem motivo pra fazer isso mas é eu jamais 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 apoiaria é esse tipo de coisa beleza estamos entendidos público da mil grau meu público aqui se os caras pudessem se pudesse votar lá você vota pra mil grau estar no youtube voto voto porque tem coisa infinitamente pior no youtube beleza é isso aí estamos entendidos um grande abraço a todos se inscrevam lá no rbcomputer me seguem aí no instagram nas outras redes sociais se for comprar um pczão aí rbstory tamo junto é nóis grande abraço minha barba ano passado ficou branca por que estresse só isso velhice não é não estresse toda ver como é que minha barba é pretinha tamo junto galera fui tchau tchau